Agora eu vou mostrar pra vocês esse Celtinha HLX 9597, vamos ver o valor? É um Celta Spirit 2009-2010, tabela R$ 19.000. Ô galera, eu tô gostando dele, viu? Um carrinho, duas portas, pena que não é quatro, né? O bom mesmo é quatro portas. Mas às vezes o cara é solteiro, o primeiro carro do cara, ou... Presta atenção, se você tá querendo comprar um carro, seu primeiro carro, pra não ficar andando na moto, vender a CG que você tem, pra não ficar andando na moto por causa da chuva, você arrumou a namorada agora, aí quer, né? Bater mais de gatão com a namorada? Carrinho baratinho, você encontrou. Celta 2010, inicial R$ 5.000. Mostra aqui, Matheus, mostra daqui pra lá, depois nós vamos mostrar o defeito. Mas olha que bonito, olha o alinhamento do capu dele, olha o alinhamento do para-choque, olha aí, lateral esquerda, um dodói aqui, ó, pouca coisa, não precisa... Se é pra andar, não precisa arrumar, se for pra vender, desvaloriza um pouco. Ô galera, olha esse pequeno amassado aqui na frente, ó, capu. Aqui, R$ 500,00. Daqui a pouco nós vamos fazer a avaliação. Para-choque dianteiro, também tem um dodói aqui, ó, um BO aí, descravado ali. Esse farol nós vamos ver se o problema é o para-choque que entrou, ou se é o farol que tá solto. Lateral direita dele, espetacular. Ô galera, olha a sujeira. Agora, eu imagino ele limpo e polido. Ó, ó, olha aqui, ó, eu já poli ele aqui na palma da mão, ó, pra vocês, ó, ó. Olha aí. Vocês têm que conseguir enxergar o negócio pronto na garagem, na garagem. Então vamos lá, vamos fazer uma análise dele aqui. Vamos ver só, vamos abrir o capu ali, só pra gente ver quanto que a gente gastaria nele. Então o estepe dentro dele aí, eu acho que nem é dele não, hein. Esse estepe é de gol, né, não? Isso é roda de gol. Você gostou, Matheus? Hã? Vamos ver aqui o que que tá acontecendo com ele. Ó, faltando a bateria. O problema aqui não é o farol, e sim realmente o para-choque. Daquele dodói que teve ali, ó, o para-choque tá desencaixado. Mas vamos lá, falta a bateria, a central tá no lugar. Vamos ver a água. Ó, galera, falta aquela carenagem aqui também, né? Motor VHC. Ó, a água filé, ó aí. Vou até usar ela pra lavar minha mão. Vamos ver se dá. Piorou. Mas vamos lá. Vamos ver o óleo, galera. Vareta de óleo tá aqui. Ó, ó, e o óleo dele tá clarinho, ó. Olha, olha. O óleo foi trocado por agora, hein. Por agora. Faltando aqui só aquela tampa da carenagem aqui do motor. Ele não tem ar condicionário. Falta a bactéria também, ó. Faltando a bateria. Somente. Galera. Olha aí, ó. Capu original. Selim tá aí, bacana. A frente dele também. Olha aqui, ó, Matheus. Filma aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha que show, ó. Aí, ó. Eu fico falando com vocês. Imagina limpo, ó. Olha. Lacradinho, ó aqui. Lacrado, lacrado. Carro bom, hein. Carro bom. Esse carro eu não sei não. Acho que esse carro tem pouca quilometragem. Vamos ver o interior dele? E daqui a pouco... Olha os bancos dele, rapaz. Vida elétrica. Olha os bancos, Matheus. Olha, não... Ó, Matheus. Pega esse trem pra mim aí, Matheus. Ó, gente. A bateria dele tá aqui, ó. A bateria dele aqui. Ó, Matheus. Pega esse trem pra eu descansar meu pescoço. Olha aí. Compre no leilão... Combinou? Combinou? Ó. Compre no leilão da Polícia Civil de Itabira. Pátio RD Transporte. Compre o Celtinha. Lote 239. E ganhe seu encosto de pescoço pra você ficar mais confortável. Lembra que eu falei do cara que tá querendo comprar o primeiro carro, vender a moto, comprar o primeiro carro pra namorada? Aí, ó. Ah, o que que você vai dar pra namorada de presente, ó? Além do carro, você já... Ei, gente. Gostei. Vamos deixar aqui, que estava aí. Vamos deixar. Gostei, interior bom, bancos limpos, falta pouca coisa, não tem rasgado nem nada. Galera, esse carro, eu tô pra falar com vocês que a quilometragem dele é baixa. Eu falei com vocês aí. Ó, Matheus, mostra pra galera aí, ó. 87 mil quilômetros. Ó, galera, peguei aqui no para-brisa dele. Ó, é muito fácil você conhecer um carro pouco rodado. Você olha, o carro é todo lacrado, o carro, o interior do carro é bom. Aí, de cara, você já imagina. Pô, esse carro deve ter pouca quilometragem. Ó, a última troca de óleo dele foi feita com 87 mil. Eu acho que não tem 100 mil quilômetros. Tomara que um seguidor meu compre esse carro e depois manda. Comprei o Celtinha 239, ganhei o brinde do pescoço pra namorada e o carro tinha menos de 100 mil quilômetros. Tomara, viu? Eu aguardo vocês me responder aí. Vamos fazer aqui, quanto que nós vamos gastar no carro? Polimento, documento e lavagem. 500 mais 600, 1.100. Pneu. Ó, galera, esse pneu aqui passa. Olha aqui, Matheus. Ó, esse pneu passa. Vamos ver aqui. Esse também passa. Mostra aí, ó. Vamos ver lá de cá. Também passa. Meia vida pra menos, né, galera? Mas você não vai precisar trocar pneu agora não, hein? Todos os quatro. Show de bola. Então, é o seguinte. Nós vamos gastar 600 no documento. Sempre coloca no orçamento. Mais 500 da limpeza e polimento. Beleza. 500 aqui desse capu, mais 300 desse alinhamento, desse para-choque. Deu quanto? 1.100 com 800, 1.900. Ó, galera, mais nada esteticamente. Não preciso fazer nada no carro. Aí, você vai pegar o soltinha, vai levar pra trocar o óleo. Ah, bateria. Coloca 200 da bateria aí. Dois pau. Vamos colocar mais uma margem. Troca de óleo, filtro, correia dentada. Vamos colocar aí que você vai gastar mais 700. Pra você ficar com o carro top. Então, vamos arredondar pra cima. Três cruzeiros. Três conto. Três mil reais. Inicial. Cinco mil, tabela. Vinte. Dezenove, oitocentos. HLX 9597. Tabela do Celtinha. Vinte mil, dezenove, novecentos. Vinte mil de tabela. Três mil pra arrumar, pra dar o tapa nele. Pra ficar, ó. Lindo. Então, quanto que eu pagaria nele? Eu, Gladstone. Vinte, três, dezessete. Vou tirar dois de desvalorização dele. Quinze. E eu quero dois a três de lucro. Pagaria nele 12 mil. Esbarrando 13 mil. Ô, Gladstone, mas isso dá lucro dessa forma? Então, pega a visão comigo aqui, ó. O que que eu faria, então? Ah, eu quero vender rápido. Eu paguei 12 a 13 mil nele. Lavei, documento e tal. Ó, o carro ficou pra mim só da limpeza e documento, mil e cem. Ali, eu mando só ajeitar que é para a choca, coloca aí no lugar. Vou gastar mil e quinhentos reais no carro. Então, o carro ficou pra mim por quatorze e meio ou por treze e meio. Depende de quanto eu pagaria no carro, beleza? Ele me dá mil e quinhentos de lucro, vocês acham? Da noite pro dia? Tabela é vinte. Eu vou vender o carro por dezesseis. Vou vender o carro por quinze e quinhentos. Ou por quinze. Será que ele me dá mil e quinhentos, dois mil de lucro? Eu não vou fazer muita coisa no carro, galera. Eu vou só ajeitar o carro pra poder vender rapidinho. Então, fica o questionamento aí. Eu acho que dá lucro, tá bom? E se sair por menos, melhor ainda. Vamos ver o Fox? Foxzinho. Quanto maior o valor do carro, mais margem a gente tem pra trabalhar. Imagina o seguinte. Lembra do Uno lá, que a tabela é vinte e esse Uno aqui, que a tabela é trinta e seis. Trinta e três. Lá nós estamos gastando os mesmos quatro mil desse daqui. Só que esse daqui vale bem mais. Então, quanto maior o valor do carro, mais novo o carro, melhor pra você comprar se você, lógico, tiver o dinheiro. Por quê? Porque a margem, pra você, ela sobra mais margem. A gente fala valor agregado. O valor agregado é maior. Então, assim, procurem sempre comprar aquilo de maior valor agregado. Lembrando que pra arrumar nas mesmas condições, né? Aqui nós estamos falando de carros que estavam rodando. Nós não estamos falando de carro batido. Nas mesmas condições, você vai gastar o mesmo valor. Entendeu? Pra arrumar, é o pneu, é a limpeza, é o documento, é o normal. Tem um Foxzinho aqui. Quatro portas. Volante. Ô, galera, esse aqui ficou muito tempo parado, hein? Eu acho que o valor desse carro... Vamos ver aqui o que que ele tem pra nos oferecer. Pelo visto ali, ele não tem um ar-condicionado. Teto queimado. Farol queimado. Vamos ver aqui, ó. Bateria no lugar. Inicial dele, quatro mil reais. Carrinho barato, hein? Vai sair barato esse carro, tá? Pode anotar aí que esse carrinho vai sair barato. Água. Tá fraco também. Tem só um golinho lá no... Lá no fundo. Ó, o maior problema desse carro é esse aqui, ó. Esparar a lama. Se abrir a porta aqui, deve pegar, né? Aí, ó. E no mais, galera. Quem tá querendo um carro barato, anota aí. Eu acho que esse carro não sai por mais que 12 mil. Eu acho que vai sair por menos de 12 mil. Eu acho. A não ser que a pessoa vai comprar pela foto, sem visitar. Galera, foto... Eu falo sempre com vocês. Visita os lotes. Visita os carros. Não deixe de visitar, não. Porque você visitando, você consegue ver defeito. Fox, tabela 21 mil. 21,5. Eu acho que sai por uns 12 mil. Lote 229. Lembrando que esse lote, galera, é sucata, hein? Gladys, eu posso comprar sucata? Eu sou uma pessoa física? Não. Então, em Minas Gerais, só compra sucata em empresas do nicho específico de desmonte. Muita gente pergunta, ô Gladys, arruma uma moto sucata pra mim? Onde que eu encontro? Me perguntando. Onde que eu encontro moto sucata? Galera, não existe esse negócio de moto sucata. Moto sucata, quem pode comprar moto sucata, é só o desmanche. Que ele cumpre os requisitos do edital da norma de desmonte de uma lei. Isso é uma lei nacional e cada estado foi adaptando essa lei. Então, é o seguinte, você não consegue comprar sucata se você não for uma empresa credenciada no DETRAN. Beleza? Inclusive, galera, a empresa pra poder comprar sucata, o ramo de atividade dela, o KINAI, não sei se você sabe o que é, eu vou tentar explicar aqui que eu não sou expert não, mas só pra entender. O KINAI é a atividade que cada empresa realiza. Pra você ter uma empresa de desmonte e ser credenciado no DETRAN, o seu KINAI, a sua atividade da sua empresa, ela só pode ser de desmonte. Inclusive, o desmanche de peça credenciado, ele não pode negociar peças novas, tá bom? Fica a dica aí, quem tem interesse em montar uma loja de desmanche, precisa ter atenção pra isso aí. Eu vou falar um negócio com vocês. Quem tá no ramo aí do desmonte, do desmonte ou do desmanche de carro, um ferro velho, né, o antigo ferro velho, um ferro velho hoje, bem montado, tá ganhando dinheiro, tá? Por quê? Porque nos pátios, igual esse aqui, do DETRAN, dos DETRANs do Brasil inteiro, tem esse tipo de veículo. E quem tem a informação, que dia que vai acontecer o leilão? Que dia, onde que tem? Cara, esse cara compra barato e aí desmonta e revende. Esse cara tá completo inteiro, galera. Olha aí, não é carro batido, a tabela desse carro, pessoal, uma furgão, é 93 mil reais. Então, um carro desse documentado, 93 mil reais. Um carro desse sem documento, para desmonte, não sei, pode ser que saia por 25, 30 mil, sinceramente, eu não sei. O que eu achei interessante é que todas as peças estão aí. Todas as peças. Você aproveita tudo no carro. Motor tá aqui, bomba de alta, bico injetor, radiador, intercooler, turbina. Olha aí, galera. Tudo montado. Mostra a turbina aqui, Matheus. Turbina. O interessante, galera, é que os carros que vão para a DETRAN, geralmente, 90%, eles estão funcionando. Eles são presos funcionando. Uma das coisas que eu gosto de comprar no DETRAN, em pátios de DETRAN, é por causa disso. O carro parou na polícia, a polícia parou, funcionando, documento, problema, vai para o pátio. Não regularizou, entra no leilão. E aí, o carro tá inteiro. Olha aqui, ó. Filtro de ar. Olha a central aqui, Matheus. Mostra para a galera. Olha aí, ó. Central. Reservatório de água. Turbina. Alternador. Bomba do hidráulico ali. Completa, galera. Inteira. Olha aí, ó. ABS. Volvo LerGR. Tudo no lugar. Tudo. Aqui, então, imagina o seguinte. Se a gente pudesse comprar, né, quem não tem o credenciamento, você tem uma batida, né? Às vezes a sua van bateu, quebrou toda, estragou o motor, trincou o bloco, rachou o bloco. Aí você pega, compra uma criança dessa aí por R$ 25, R$ 30 mil no leilão. E aí pega, passa as peças para a sua, vende o resto. Mas não é a nossa realidade. Antigamente, isso podia ser feito. Ó, porta aqui machucada, né? Lataria aqui também. Tem até uma blusa aqui, galera, ó. Tem até uma blusa aí. Filma o interior dela, galera aí, Matheus. Por favor. Carro inteiro, pessoal. Inteiro. Todas as peças estão aí, ó. Inicial dela é barato. Galera, inicial R$ 10 mil. Será que sai por R$ 30 mil? Vamos acompanhar para a gente saber, tá bom? Leilão da Polícia Civil, Pátio RD Transporte, na cidade de Itabira. Esse leilão vai acontecer do dia 7 ao dia 13. Entra no site aí da Polícia Civil de Minas Gerais, do DETRAN de Minas Gerais. Não é da Polícia Civil, é do DETRAN de Minas Gerais. O link vai estar na descrição aí. E faça o seu cadastro, lembrando, é só ir lá no correio. Eu acho que o correio ainda faz certificado digital. Pelo menos fazia. Não sei hoje. Ou então procura o seu contador, ou mesmo uma pessoa que tem um pouquinho, né? Que pode te auxiliar. E faça o seu certificado digital. Entre, cadastre e participe do leilão. Bacana? Sou Gladys Azevedo. Me segue lá também no Instagram, tá bom? Sempre mostrando, rodando no Brasil. Mostrando para vocês os leilões que tem de uma forma diferente. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.